Você é o cara da televisão de televisão? Sou. Pode crer. E você? De onde você vem? Quer vir? Vim aqui de São Paulo mesmo. Parabéns pelo trabalho dele. De verdade, profissão repórter. Para vocês, de verdade, parabéns. De verdade. É quem abraça a nós para procurar o porquê. Isso é importante. Felicidade para você. Obrigado. Profissão é legal. Premeza? Vem, vem ver. Está acabando? Caralho. Tudo bem? Profissão é boa, hein? Isso. Um abraço. Tudo bem? Vem na Coca-Cola de madrugada. Vou ficar aqui. Guerreiro. Vou ficar aqui. Ele abriu a pasta. Mais um dia. Sozinho. Todo dia, né? É um pouco desse axé aí. Boa. Boa. Eu sou o fã. Primeiro do Caco Barcelos. Obrigado. Quer comer churrasco? Eu pago lá para o seu. Quer? Obrigado, obrigado. Estou trabalhando aqui, obrigado. Quer dar um trago? Muito obrigado. Muito obrigado.